Então, ó, Gigante Software é uma parte de simuladores, né? Então, lembrando que jogos podem ser também jogos de simulação para grandes empresas, né? Inclusive é um nicho que é bem interessante, assim, para quem... Mas também envolve muito ali no Brasil, que a gente sabe que é aquela, né? O Agro é pop, né? Então tem muito disso também, aí vai de você ou não querer se envolver com isso. A Bandai tem uma área de negócios dela, né? Nintendinho aqui, ó. Aqui a gente marca lá na frente da recepção, deixa o cartão, eles grampeiam o cartão numa folha de um... Tipo se fosse uma ficha que você preenche, né? E você, enfim, entra em contato com você ou não, né? Mas está rolando muito um app que é criado, que é um app da Gamescom. Assim como tinha da Big Festival, um app só para a gente marcar reuniões. Tem dois tipos de app, o Meet & Match e o... Ó, a Ubisoft, então aqui é onde a galera faz negócios, o business mesmo. O Meet & Match e o app da Gamescom. A galera recomenda mais esse Meet & Match. Para fazer negócios. Então aí quem for vir na Gamescom, já baixa esse aí, tá? É um azulzinho, assim. É um aplicativo azulzinho. Sorry. Aqui, ó. É, essa cerveja vende muito aqui, tá? Vou agora para o pavilhão 10, tentar ir dar um volê para vocês verem como é que está lá.